Cozinha modulada, bar tira rubi, geladeira inverse, bancada gourmet, lava-louça comprada no desapego, fogão Atlas. Essa era a nossa cozinha de uma casa que não é nossa. Estamos no processo de transformação da nossa casa. E eu comecei pela cozinha. Fizemos bastante coisinha por aqui, colocamos a mão na massa pra deixar a casa com a nossa cara e transformar em lá o lugar que Deus resolveu nos plantar. Olá, povo que vive! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Ariane Portela e compartilho o que aqui se vive. No vídeo da mudança eu já tinha mostrado pra vocês como que tava a nossa cozinha com os móveis modulados da bar tira, que o meu esposo mesmo montou. Essa aí é a gourmet, eu tô devendo resenha. Vou fazer a organização dela junto com vocês aqui e vou compartilhar todos os detalhes sobre ela, onde eu comprei e tudo mais. Mas hoje a gente vai começar a fazer a transformação da nossa cozinha. Essa é uma visão geral de como estava antes. Erros, acertos e muitas dicas aqui nesse vídeo. Vamos começar já limpando a nossa cozinha, que a gente começa a limpando e a gente termina limpando. No final desse vídeo eu vou também mostrar pra vocês como ficou a organização. Já compartilhei com vocês os vídeos de comprinhas lá no short. Se você não viu, passa lá. Tava aí usando a pasta rosa, que é minha companheira de sempre pra fazer limpeza. E já tava falando com o marido o que eu queria fazer. Tinha que tirar ali o purificador do lugar que ele já tinha instalado. Coloquei a parede com detergente pra desengordurar. E repara que a parede tá com rejunte de outra cor, que eu já tinha nivelado ali, porque tinha um buraco antes. É até o mesmo rejunte que eu usei no piso, que eu não gosto dele por sinal. Mas era só mesmo pra nivelar essa parte do azulejo. Depois eu fui pro chão, pra parte de baixo da pia. Comecei a tirar as coisas pra depois fazer a limpeza. Não mostrei, mas embaixo da pia eu voltei com essa estante e coloquei uma outra igualzinha que eu tinha comprado na Amazon também. E por sinal eu vou deixar o link aqui embaixo das coisinhas que eu comprei aqui pra cozinha. Tudo que eu achar na internet eu vou colocar pra vocês aqui o link, tá bom? Tá aqui no box de informações. Tiramos a torneira, arrastamos a bancada gourmet. Gente, como ela era pesada e quanta sujeira tinha embaixo. A gente não consegue trabalhar na sujeira e tivemos que limpar embaixo da pia pra gente conseguir andar por ali. Fica até o final e curte o vídeo porque eu vou compartilhar tudo o que aconteceu por aqui. Começando pelo papel de parede, a quantidade não era suficiente pra que a gente precisava. Porque eu não contava que os desenhos fossem ser recortes e a gente cometeu um erro na hora de cortar, inclusive. Deu um pouquinho mais de trabalho, mas eu consegui resolver. Vocês vão acompanhar por aí já já como que foi. A qualidade do papel é excelente, papel lavável da marca Imprimax. Eu super indico, super recomendo porque é um papel bem resistente e fácil de aplicar. Pra facilitar ainda mais, eu tinha pegado dica com outras pessoas aqui da internet também de passar detergente com água. Molhar a esponja, nem passar na parede pra facilitar e a gente conseguir manusear melhor. Depois essa água seca e o papel fica coladinho. Tá super bem colado, gente. Valeu a pena. Agora acompanha aí como foi a instalação desse papel de parede. Já já eu venho pra falar com você sobre os desafios. Ainda tem mais erros que eu cometi com a parte da porta de PVC. Bora acompanhar. O marido começou colando na parede lateral. Eu fui puxando a cola de trás e ele foi nivelando com a parte de cima do azulejo que a gente já tinha na parede. Que é só meia parede mesmo. E utilizou o pano de prato, que é esse pano mais atualhado, pra ajudar a tirar as bolhas e tudo mais. Foi bem tranquilo que o papel realmente é muito bom. Quando chegou nas partes que ele precisava ter um pouquinho mais de atenção, que ia fazer o recorte. A gente deu uma paradinha, ele passou o pano ali e depois a gente veio fazendo os acabamentos. Repara que até que ele cobriu aí a torneira, recortou com a faca em volta e depois o próprio acabamento da torneira escondeu. Foi o jeito mais fácil que a gente encontrou. Em alguns momentos também ele usou estilete. Essa aí é a parte da tomada. Ele tava colocando a tomada pra fora. E o espelho também cobriu depois pra fazer o acabamento. E dá certo, gente. Não é um bicho de sete cabeças, não. É bem tranquilo. Eu queria cobrir essa parede toda, mas o papel não era suficiente. Eu comprei pelo Mercado Livre já há bastante tempo, então pra comprar de novo ficaria complicado. Ele usou como base uma das partes da forma geométrica e o final da nossa prateleira, que fica bem em cima da lava-louça. E esse acabamento aí depois eu fiz com uma caneleta passa-fio, porque ali a gente liga também a lava-louça e o fogão. Vocês já vão ver por aí. Agora vamos partir pro cantinho pra gente finalizar. E já já vem a saga de encaixar o papel que é de forma geométrica. Encaixar os desenhos. Gente, isso foi bem trabalhado essa parte, confesso. Mas bora lá. Olha como já tava ficando lindo, gente. Outra cara pra nossa cozinha, né? O cantinho ele fez também a mão livre, cortando com estilete, aproveitando o cantinho da parede. E depois foi com paninho de novo pra colar bastante. Passou mais uma vez o sabão na parte de baixo. Porque deu certo desse jeito e, gente, olha, foi um cola descola, um cola descola em contraposição. Repara. Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Se inscreva no canal. 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 Papel com forma geométrica é lindo, mas dá trabalho. Também contando com a nossa inexperiência, nosso primeiro papel de parede foi justamente com forma geométrica, mas no fim tudo deu certo. Com paciência, tudo dá certo. Antes de dar continuidade à parede, nós paramos para colocar a torneira. Eu comprei essa torneira que chamam de torneira gourmet, comprei pelo Mercado Livre, paguei R$ 74. Eu já tinha uma dessa no outro apartamento que nós morávamos, mas ela era de pia e aqui é na parede. Então eu tive que comprar uma nova torneira e comprei igualzinha que eu tinha antes porque time que estava ganhando não se mexe, né? Ela é articulável e também tem o jato regulável. Eu sempre vejo dela nessas cozinhas que são tidas como minimalista. Para instalar, ele passou fila teflon, depois encaixou na parede, girou até colocar no lugar. O jeito tradicional de colocar mesmo torneira, depois que eu reparei que a gente não gravou essa parte. Fui testar, ele tinha acabado de ligar a água. Esses são os jatos de água. É a parte que eu mais gosto dessa daí, a parte que é um jato bem forte, tipo chuveirinho. E também não faz muita sujeira, porque essa pia é tão baixinha. Baixa não, ela é rasa. Ele foi conferir, ver se não estava vazando nada. Tudo certo, então vamos testar a parte articulável dela. Para lavar a pia, gente, é excelente. Eu gosto muito dessa torneira e super recomendo. Vamos terminar de fazer essa parede de adesivo, né? O papel estava a conta, gente. Foi certinho, ainda faltou um pedacinho que eu consegui disfarçar com um outro vinil adesivo que eu também tenho da Imprimax, que é um branco fosco. Você viu que aí do lado da torneira ficou uma bolinha? Algumas a gente conseguiu tirar, mas essa de cima aí na emenda, entre um papel adesivo e outro, a gente não conseguiu tirar. Ela está aqui até hoje. Eu tentei furar com agulha, mas não saiu. Depois de finalizar a parede, o marido finalizou aí a parte de baixo. E repara que ficou ainda um trechinho sem papel de parede que eu consegui corrigir com um vinil adesivo. Está tudo certo e bora partir para a parte 2, que é a limpeza da parte de baixo da pia para a gente colocar finalmente a nossa porta de PVC. Eu quis dar uma caprichada na faxina aí nessa parte, porque depois que eu coloquei a porta ficou um pouquinho mais trabalhoso de fazer a faxina. Dá para fazer, inclusive eu já fiz depois disso. Passei pasta rosa novamente. Nessa hora eu já estava cortando. Eu usei perfil U, que é de acabamento de PVC. Marquei com estilete e depois cortei com a faca de serra. Foi o melhor jeito que eu encontrei de cortar. A faca de serra faz o verdadeiro milagre da hora de cortar. Na hora de colocar a parte de cima, mais um errinho que eu cometi. Eu comecei a colocar primeiro a fita 3M em cima. É uma fita mais larga, tem mais ou menos uns 2,5 cm, quase 3 cm. É a fita fixa forte da marca 3M. Só que desse jeito aí não deu muito certo. O ideal seria eu ter colado um perfil no outro primeiro, para depois passar a fita por cima. Olha aí. Para colocar a lateral, eu fui colocando uma outra fita 3M. E na hora de encaixar um do lado do outro, deu muito mais trabalho, porque a fita em cima já estava colocada. Eu tive que ficar puxando a fita. Então não façam isso, gente. Cola primeiro o perfil no outro, e depois passa a fita 3M para colar no lugar. Dá certo. Enquanto você acompanha aí o processo de instalação do perfil, repare que ali no cantinho já tem uma canaleta, um acabamento colocado na vertical da parede. Porque eu já tinha tentado fazer esse projeto antes, e não deu certo. Eu tinha tentado com canaleta passa-fio, daquelas que tem divisória no meio, e uma porta não passava pela outra de jeito nenhum. Ficou muito apertado, a porta não corria, e não deu certo. Então desse jeito foi o melhor jeito que eu consegui. Usei essa fita 3M, que eu já mostrei para vocês. E olha como fica bem melhor esse trilho que a gente criou. Faça assim que funciona. Não tente com canaleta passar-fio, que é perda de tempo, de dinheiro e de energia. Depois eu fui colar aí na pia direto. Não precisei passar mais nada, foi só a fita 3M mesmo. Encaixei, tinha colocado essa fitinha ali para colar, mas depois eu vi que não precisava. É só encaixar e pressionar por alguns segundos que ele cola. Essa fita dupla face, ela é excelente para colagem. As portas foram feitas com forro PVC, e a dica de ouro é você cortar 1cm menor do que a altura da sua pia. Minha pia tinha 85cm, eu cortei com 84. As primeiras eu tinha cortado certinho com 85 e não deu certo. Depois de já ter cortado várias placas, esse foi o jeito mais fácil que eu encontrei. Usei a faquinha de serra para marcar a linha, depois eu dobro o PVC e passo o estilete nessa abinha. Foi muito mais prático desse jeito, gente. A gente vai aprendendo conforme a gente vai fazendo. Então fica para você aqui essa dica. Depois é só encaixar um forro de PVC no outro, ele mesmo já vem com encaixe. Bem fácil de fazer, pode ser que fique um pouquinho maior ou outra, porque foi cortada a mão, né, a plaquinha. Mas é muito tranquilo. Depois passei cola Tech Bond. Nessa parte, né, uma aba de encaixe, passava cola Tech Bond e já vinha colando. E essa hora seca muito rápido. Então tem que ser ágil e ter atenção no que está fazendo. A porta de trás eu fiz maior que a porta da frente. Eu achei melhor assim e deu bem certo, tá? Para reforçar essa porta que estava maior, que eu achei que ela ficou meio mole, eu coloquei uma ripa atravessada, uma ripa na horizontal. Encaixei a porta no trilho de trás e já tinha colocado o perfil, o acabamento de U embaixo da porta, para só empurrar ela para trás. Está sem colar a parte de baixo, só mesmo encaixei até ali. Encaixei o trilho da frente e de baixo, ali entre uma parede e outra. E na hora de colocar a porta da frente, que você vai reparar aí que ela é menor e ela também não tem o reforço no meio, eu vi que tinha essa sobra de PVC. Aí eu coloquei para trás, que eu tentei cortar da última vez e não deu certo, porque ficou um buraco. Aí foi só mesmo passar a cola Tech Bond. Aproveitei para usar uma fita crepe para me ajudar na hora de colar, porque eu não estava soltando, enquanto eu colava uma parte, soltava a outra. E depois eu passei o estilete para tirar essa rebarba. É simples, é até bobo, né? Tem gente que deixa com essa parte, mas eu não gostei e achei melhor tirar. Eu disse que esse vídeo teria várias dicas e tem mais dicas daqui para frente. Se você está gostando do vídeo, não esquece de curtir para incentivar o nosso trabalho. A porta da frente eu até aproximei para você ver bem de pertinho como é esse encaixe. Eu coloquei ela já no lugar, só que como a gente corta o PVC, ele fica um pouco mais grosso e algumas partes não encaixam direito. Então eu coloquei aí, comecei a fazer uma pressão para ele ficar somente na parte da frente, mas eu encaixava um lado e desencaixava o outro. Por fim, eu consegui encaixar uma boa parte dele, estava quase entrando debaixo da pia para conseguir encaixar. E consegui, para finalizar mesmo, com chave de ouro, foi utilizando a boa e velha faquinha de serra, que ela conseguiu encaixar de vez ali somente no perfil da frente. Testei para ver se estava correndo, ela estava correndo direitinho. Essa é a importância de ser cortado um pouquinho menor. Olha a livre da pessoa que já estava até descabelada. Achei que eu não fosse conseguir, gente, mas deu certo sim. E agora já tenho experiência para fazer mais projetinhos aqui pela casa. Aguarde que em breve virão novidades também com forro de PVC. Colei um perfil no outro com a Tec Bond, fui pressionando um no outro para eles ficarem bem colados e eu não colei no chão, tá? No chão eu usei a cola quente, e eu percebi, quando eu fui testar as portas, eu percebi que elas estavam agarrando um pouquinho. E aí eu resolvi passar, ó. Quando eu abri essa porta aí vocês vão perceber que ela estava agarrando um pouquinho. Ó, tá vendo a forcinha que eu tive que fazer? Ela estava agarrando ainda. Então mais para frente, acho que eu nem mostrei, mas eu passei óleo de máquina. Aqueles óleos que usam para a máquina de cortar cabelo, para colocar em porta. Óleo de máquina tradicional mesmo, só para correr melhor. Outro erro que eu cometi foi passar a cola de silicone, essa cola quente de silicone no chão. Não gostei do acabamento. Depois eu fiquei pensando, eu podia ter passado só pela parte de dentro, queimei o dedo para colar isso, podia ter passado até a cola de silicone líquida, eu acho que ela tem uma fluidez melhor para vedar, né, essa parte ali que eu também não queria que passasse água. Mas por fim, na hora eu não pensei, passei só essa cola de silicone, cola quente. Para vocês eu indico que use ou a cola de silicone líquida ou use o silicone PU, que foi o que eu usei depois. Para fazer os puxadores, eu usei esse botão francês que chama, que é um botão de colocar espelho na parede, eu já tinha bastante desses botões aqui. Fiz um furinho no PVC com o próprio parafuso para encaixar ali e a instalação foi bem simples. Achei ele tão bonitinho que ele é um cromado, né, e combina aqui com a nossa cozinha. Ó, estou aí desfazendo para vocês verem como que ele é. É esse botão, né, que é colocado junto com o parafuso. Atrás eu coloquei uma rolinha, rosquinha. Como chama isso, gente? Porquinha. É porquinha que chama. E colei com cola de silicone, cola quente também. Depois é só tampar com o acabamento. Mas você pode usar de tudo. Tem gente que usa tampa de garrafa com um parafusinho. Teve gente que usou galho de árvore para fazer também, dar certo. Enfim, aí vai muito da criatividade daquilo que a gente já tem em casa, né. E olha aí que ainda estava agarrando, ainda não tinha passado o óleo de máquina. Aqui está lindo, né, gente? Podia ficar já assim, mas já estou querendo inventar mais uma moda. Porque, olha só, aqui não terminou, está vendo? Aí eu estou querendo botar, eu estava querendo adesivar, até peguei o secador aqui. Estava querendo adesivar aqui, só. assim, fazer tipo um roda... Como fala? Hum, esqueci, roda meio. Espelho ali, igual aquele espelho ali aqui, assim, com contact branco e passar aqui também. Até para melhorar isso aqui, que eu ia passar um silicone aqui. Né? Mas, o que eu estou pensando? Em adesivar aqui e vim adesivando para cá. Para ficar tudo branquinho. Só que o meu adesivo é um adesivo fosco, não é um adesivo de pedra igual todo mundo tem aí. mas eu estou começando a considerar isso. Para ver se eu me acostumo. Se eu me acostumar com ela adesivada, eu mantenho. Se não, eu tiro. Ou eu coloco uma nova. Enfim, aqui também está me incomodando algumas coisinhas, mas eu vou mexer depois. Agora eu não posso mexer, agora eu vou só olhar para cá. E ainda tem toda essa bagunça aqui, para eu arrumar. Tanto aqui dentro, vou trocar esse escorredor, tem umas coisinhas ali atrás, que são para cá, para casa nova. Um adesivo. Eu acho que isso tudo aqui eu só vou arrumar amanhã. Hoje eu vou adesivar aqui e dar um jeitinho na cozinha e eu vou sair para comer, porque estou muito cansada hoje. Dia seguinte, já comecei com a limpeza. Estava usando aí a misturinha Casa Plin, que é detergente, com álcool, com vinagre de álcool e água. Uma esponjinha para limpar a minha ilha, que estava bem engordurada e ela ficou com muita bagunça em cima. Eu fiz uma limpeza assim, bem básica mesmo, da superfície novamente, porque eu queria colocar tudo no lugar. Já mostrei para vocês lá nos shorts, as comprinhas que eu fiz, que são essas que estão aí ao fundo do vídeo. A gente começa o vídeo limpando e termina limpando também. Passei um paninho, esse paninho é aquele que a gente compra, que é reutilizável, e passei depois um álcool 70 para higienizar a bancada. Eu sou apaixonada por essa ilha, eu estou devendo resenha, vou trazer assim para vocês. Vou trazer a organização, porque a gente começa fazendo uma organização, quando a gente se muda, depois que a gente vai entendendo como é que é a dinâmica da casa, como que funciona bem a nossa rotina e colocar as coisas no lugar de uma maneira mais funcional. A minha ideia aqui para a nossa cozinha é trazer assim, beleza, deixar as coisas do jeito que eu gosto, das coisas arrumadas e organizadas, limpas principalmente, mas também uma cozinha muito mais funcional, porque não é porque a gente mora de aluguel que a gente tem que viver de qualquer jeito, né? decorar e deixar a nossa marca ajuda muito no processo de transformar em lar a casa que o senhor nos deu para morar. e aí e aí Aproveitei pra fazer uma boa faixinha nessa pia, coloquei um pouco de água pra ferver, depois lavei com pasta rosa. Eu gosto da pasta rosa porque ela não risca e dá um brilho total nessa pia. Porque repara que eu não adesivei a pia, eu achei que não ia combinar o meu vinho adesivo, quem sabe se fosse aquele adesivo marmorizado, aquele que as pessoas estão usando por aí, que as blogueiras estão usando por aí, daria certo. Mas o branco não deu certo, então eu fiz só a limpeza mesmo, deixei ela brilhando do jeito que a gente gosta, lavei, depois passei um paninho pra secar, só pra tirar mesmo o excesso de água, porque eu vou passar o silicone nesses cantinhos que estão aparecendo ali e também pra vedar bem o papel de parede. Pra higienizar a pia, eu coloquei duas colheres de bicarbonato de sódio, joguei o vinagre, vinagre de álcool e depois joguei água quente pra desengordurar tanto a cuba quanto também o ralinho, a telinha que a gente usa nessa pia. Coloquei essa canaleta passa-fio pra eu ligar uma extensão, tanto com a lava-louça quanto com o fogão, que tem acendimento automático, luz no forno, e aí eu aproveitei a canaleta pra fazer o acabamento entre o papel de parede e a parte que não tá adesivada. Acho que deu certo, ficou desse jeito aí, depois eu vou fazer um acabamento melhor pra terminar até a prateleira, vocês já vão ver como ficou. Coloquei aí muito simples e fui pro chão. Eu tirei aquela cola quente que eu tinha colocado primeiro e passei o silicone PU, só que não repara muito minha falta de habilidade com essa ferramenta aí que eu nunca tinha usado, né? Depois o marido dá uma melhorada nisso aí. Hoje, no dia a dia, eu percebi que esse silicone por ser branco, ele ficou um pouquinho amarelado. Talvez eu tenha que trocar novamente. E repara, gente, eu não consegui fazer ele ficar retinho e depois eu fui com o dedo mesmo e fiz do meu jeito, o jeito que dava. Depois foi só limpar pra tirar esses vestígios de silicone PU. Fui limpar o piso e eu vou fazer uma mudança porque eu não gostei desse rejunte. A culpa é minha do rejunte ser desse jeito porque eu escolhi a cor errada, gente. Mas tá tudo certo e depois eu venho mexer nele. Tanto nesse rejunte do piso quanto da parede, que tem algumas partes que estão faltando no rejunte. Mas é manutenção do dia a dia, né? Pra fazer a limpeza do piso, eu usei a Jax Flash Lemon e o coro ativo. Depois de esfregar, eu passei o mop sequito pra puxar a água. No vídeo de comprinhas, eu mostrei pra vocês que eu precisava trocar meus utensílios de silicone, que eu já tinha comprado. Esse de madeira, com um tom cinza mais escuro. E foi a melhor compra que eu fiz. Tirei o fio que tava quebrado também. Coloquei algumas coisinhas no lugar. Tinha coisa lavando ainda, as facas estavam na lava-louça. E olha que satisfatório essa cozinha desse jeito. Com a porta no lugar, adesivada. Com as coisinhas ficando no eixo, gente. Não tem imagem mais gostosa do que essa. Aproveitei pra pegar o escorredor pra mostrar pra vocês como que fica a utilização no dia a dia. E é assim mesmo que eu tenho utilizado, gente. Eu coloco o escorredor ali. Quando eu termino de limpar a cozinha, eu consigo colocar debaixo da pia. Esse tapetinho eu também uso pra dar uma continuidade. Porque o escorredor não é suficiente pra minha família. Nós somos uma família de cinco pessoas e que suja muita louça. O final aqui da cozinha. Olha como ficou, gente. Ai, eu tô apaixonada nisso daqui, gente. Eu queria chegar até aqui, né? Mas não deu. Ó, aqui ficou o acabamento aqui. Eu preciso colocar um acabamento aqui também. Coloquei um tapete aqui pra dar uma disfarçada nesse piso que eu não gosto. Aqui ficou bem organizadinho também. Ó, as coisas da lava louça aqui. Aqui tem... Como fala? As formas de bolo. Passei o contact aqui também. Depois eu preciso mexer aqui, que não tá 100% ainda. Tá com silicone aqui. O lado de cá também tudo arrumadinho. E enfim. Chegamos ao final deste tour aqui. No caso, estamos por aqui assim. Com a cozinha desse jeito. Mas pode ser que haja algumas mudanças ainda. Principalmente com essa questão do rejunte. Quem acompanha lá no Instagram já viu que eu tô indignada com esse rejunte. Com essa cor que eu coloquei. Mas enfim. Por enquanto vai ficar assim. E seguimos por aqui. Transformando em lar. Essa casa que Deus escolheu pra gente morar. Fica por aqui que vem novidades em outros cômodos. E até aqui também nessa cozinha. Porque aqui se vive. Muito obrigada pela sua companhia. Não esquece de se inscrever. E ativar o sininho de notificação. Fiquem bem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.